Wallace, bebidas cítricas, tipo suco de limão, abacaxi, vinhos, afeta ou prejudica rins em fase de crise? Bom, suco de limão, abacaxi são benéficos para os rins por causa do ácido cítrico. Você usa mesmo o termo aqui, bebidas cítricas. Então, para quem tem predisposição a ter cálculos renais, limão, abacaxi é uma boa. E não de forma nenhuma faz mal para os rins. O vinho tem aquela discussão de ter um papel antioxidante, de prevenir risco cardiovascular, infarto e tudo, desde que ingerido em doses moderadas, em quantidades pequenas e desde que acompanhado de uma dieta saudável. Então não adianta a pessoa, como eu sempre falo, comer pizza todo dia, comer gordura salgadinho e tomar um vinho em cima, porque não vai ter benefício nenhum. Mas desde que a pessoa siga uma dieta muito regrada e tendo essa ingesta baixa de vinho, pode ter até um benefício, talvez, para a função renal, considerando que o rim é um órgão vascularizado e que eventos cardiovasculares estão diretamente relacionados com doença renal crônica. É como se fosse o mesmo processo fisiopatológico, então não afetaria também o rim, tá? Agora, eu sempre ressalto também aqui, nunca nós defendemos o consumo de bebidas alcoólicas, né? Para quem não bebe, não deve iniciar uma ingesta de álcool, porque o risco de alcoolismo, de dependência é muito grande. Obrigado.